No portão hospital, na altitude de tráfego, positivo, altitude normal de tráfego, reporte no portão hospital, pista em ônibus no 9, que legal, no zero, no prazo. Está na portão hospital, atitude, graças. Tarde, é o Papa Sierra, novembro, Juliette Bravo, está no ponto pera da 1,9, está pronto. O mar, Juliette Bravo, ciente, autorizado a alinhar e manter, pista no 9. O mar, Juliette Bravo, ciente, autorizado a alinhar e manter, pista no 9, está passeando o mar, Juliette Bravo. O mar, Juliette Bravo, ciente, autorizado a alinhar e decolar, pista no 9, vento, 1,8, zero grau, meia-doze, nós. Fala, o Papa Sierra, novembro, Juliette Bravo. O município do Papá está na perda do vento, da 1,9, vai ingressando no base agora. O município do Papá, pela esquerda, pista no 9. O município do Papá está na perda do vento, da 1,9, vai ingressando no base agora. O município do Papá está no ideal, está ingressando, paixade travado, falsetto papá. Pode final, Cristo no 9. O município do Papá está na final, da 1,9, falsetto papá. Música 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 Música